Música Ao meu lado, Dr. Guilherme Cortes, infectologista da Santa Casa, um dos organizadores hoje desta mesa redonda sobre febre amarela, casos suspeitos. Gostaria que o senhor falasse como é que está a situação de Juiz de Fora e aqui da Zona da Mata. Então, na verdade, aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a gente está observando um aumento importante do número de casos. A gente pode considerar que a gente está num surto de febre amarela na região, nessa micro região de Juiz de Fora. Não diferente do que a gente tem observado em outras regiões de Minas, São Paulo e cidades do Rio de Janeiro. Então, houve a introdução, essa aproximação da febre amarela, num ambiente predominantemente rural e urbano até agora. E daí que a preocupação é enorme. A pena verdade é que, em Minas, a gente está relativamente tranquilo por conta da cobertura vacinal, que é o que protege a gente de adoecer contra a febre amarela. Parece que a gente fala 96% da população. Sim, com esse alcance a gente já espera que comece a haver uma tendência a diminuir o número de casos. O que a gente tem que ver é que esse cálculo é por doses aplicadas. Então, pode ter pessoas que ainda não estão vacinadas. Uma coisa importante nessa situação toda diz respeito ao risco iminente de reintrodução de febre amarela urbana. Não somente aqui, como em várias outras cidades do Brasil, que estejam infestadas pelo Aedes aegypti. Então, essa é a preocupação. Então, uma outra questão que a gente tem que intensificar ações diz respeito ao controle do vetor Aedes aegypti, que pode transmitir a febre amarela dentro dos nossos ambientes urbanos. Hoje é quinta-feira, carnaval começa oficialmente no sábado. As pessoas que vão viajar e que não vacinaram, tem que tomar muito cuidado, né? Com certeza. Na verdade, a orientação seria as pessoas ainda não vacinadas que não fossem nas áreas de maior risco de transmissão. Então, evitassem ir nessas áreas. Então, granjas, fazendas, enfim, sítios, em toda a área periurbana de Juiz de Fora e nessas cidades menores do entorno de Juiz de Fora. Eu gostaria de perguntar, e isso foi uma pergunta de alguns internautas e telespectadores, se a vacina é segura. Sim, a vacina é segura. Essa é uma vacina que a gente conhece desde 1937. A gente tem utilizado recorrentemente, tanto nas Américas quanto na África. O que acontece é que há a possibilidade, sim, episódica, que a gente diz, com uma frequência muito baixa, em torno de uma para 100 mil doses, 0,8 ocorrências para 100 mil doses, quer dizer, episódica, de eventos adversos mais graves, eventos mais sistêmicos, quando a imunidade da pessoa não consegue controlar a replicação do vírus. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, segura. E mais do que isso, na situação atual, com os casos acontecendo, atendendo qualquer risco de pegar febre amarela, suplantem muito o risco de evento adverso pela vacina. Então, uma questão para as pessoas realmente da importância da vacinação, é que, diferentemente há poucos anos, a gente está em área de risco de aquisição de febre amarela. A gente não precisa entrar no mato para pegar febre amarela. As pessoas, às vezes, moram em périgos de fora, nessas cidades menores, Então, elas têm risco de pegar, adquirir febre amarela, mesmo nos seus ambientes de rotina. Então, a pessoa vai, vai na grande de um amigo, vai no churrasco na casa de alguém, enfim, vai na fazenda. Então, nesse hábito da vida de todo mundo que mora na região, a gente tem risco de pegar. Então, a gente não precisa fazer uma atividade diferente da nossa rotina para ter risco de pegar hoje febre amarela na região. Ou seja, gente, quem não vacinou, vacine, né? Vacine-se. Vacine-se. Esse é o lema agora. Muito obrigada, doutor Relê. Obrigado. O tema hoje é febre amarela. E o intuito é discutir com a comunidade médica quais são as melhores condutas frente a esse novo desafio. A febre amarela é uma doença que há muito não era presente em nosso meio e agora chega de uma forma que tem chamado a atenção dos profissionais de saúde. E essa é uma oportunidade para discutir as melhores formas de abordagem da doença. A vacina é a única forma que a gente tem efetiva de evitar a doença. Portanto, há um incentivo, sim, para que as pessoas se imunizem, né? Que procurem a vacina como forma de proteção contra a doença. Mesmo as pessoas com acima de 60 anos devem procurar seus médicos, uma avaliação e devam vacinar. Existe uma recomendação de que o idoso, a pessoa com mais de 60 anos, ígido, que goza de boa saúde, essa pessoa deve, sim, procurar um atendimento médico e se informar e, eventualmente, tomar a vacina. Bom, a minha área aqui é a parte da nefrologia, parte da insuficiência renal, ou seja, a febre amarela, infelizmente, acomete também o rim de forma bastante agressiva e nós, nefrologistas, estamos mais como suporte da doença, né? Assim, ajudando a tentar o paciente não falecer da falência renal. E nós temos a diálise como uma opção terapêutica para esses pacientes, sendo que os pacientes mais graves, infelizmente, mesmo com a diálise, a gente tem perdido os pacientes. Ou seja, é uma doença realmente muito grave, que apesar de tudo que a gente dispõe de terapêutica para essa população, a gente não tem conseguido um sucesso como a gente deveria. Ou seja, vacinem, né? É, vacinar é primordial para toda a população. Ao meu lado, o doutor Frederico Póvoa, médico intensivista do Hospital Albert Seib, que também participa hoje da mesa redonda, onde será discutido os casos suspeitos de febre amarela. Gostaria que o senhor falasse a sua opinião e mandasse um recado para todos os internautas e telespectadores da importância da vacina. É, boa tarde a todos. A gente está vivendo aqui em Juiz de Fora um momento de um, praticamente um surto, né, de febre amarela, que é uma doença grave, potencialmente fatal. No nosso CTI a gente teve alguns casos que evoluíram com uma gravidade e com óbito, infelizmente. E é uma doença, potencialmente, é uma doença com prevenção, que é só, basta a gente fazer a nossa parte, combater os mosquitos, né, e também a vacina, que é muito importante em toda a população, né, tem a faixa etária dos idosos, que é também a faixa etária que está sendo mais acometida que a gente está vendo, pelo menos no nosso CTI. E é importante que eles compareçam aos seus médicos assistentes para poder ver se eles têm a indicação ou contraindicação de efetuar a vacina para poder prevenir e evitar que esse número de casos aumente cada vez mais aqui na nossa cidade e região. Então, a maior incidência está em pessoas idosas? No meu CTI, sim, né, em juízo de fora eu não consigo falar como um todo, mas no CTI do Hospital Albert Sabin a gente tem uma incidência maior em pessoas acima de 60 anos de suspeita de febre amarela. Lembrando que vão para o CTI os casos potencialmente mais graves, né, Então, são os casos que chegam para mim, são os casos mais graves de febre amarela e esses idosos estão prevalecendo na minha casuística lá. Com a ampliação dos critérios de suspeição para a febre amarela, como eles foram para aumentar a sensibilidade, nós já temos 26 casos suspeitos, sendo que 5 casos já estão confirmados e desses 20 casos suspeitos, 4 já evoluíram para óbito. Doutor Rodrigo, a partir da suspeita, depois de quanto tempo há a confirmação? É, normalmente os exames têm demorado mais do que o habitual. A espera inicial era de 10 dias, mas já existem exames com mais de 15 dias que ainda não chegaram ao resultado. A sorologia, que é o exame que confirma essa doença, normalmente ela fica positiva depois de 7 dias dos sintomas. Agora, a prevenção é a vacina? Com certeza, a melhor forma de prevenção é a vacina e naqueles que são impossibilitados de tomar a vacina evitar o contato com os mosquitos, com a utilização de repelentes, mosquiteiros e telas nas janelas e portas. E até agora silvestre, né? É, até agora nenhum caso ainda confirmado de transmissão pelo Aedes, ainda só com mosquitos de mata, que é o Sabetes e o Hemagogos, e então ainda todos os casos confirmados ainda atribuídos como forma silvestre. Mas a grande preocupação é que a gente possa ter também um surto urbano. É, então assim, as pessoas não devem relaxar no combate ao mosquito, então os 10 minutos semanais de combate, de fiscalização das suas casas é extremamente necessário e é o melhor para evitar que isso se torne um surto maior. No Hospital João Penido, a gente teve até o momento casos graves, nove casos, alguns ainda esperando exames confirmatórios, mas com um quadro muito sugestivo. Outros casos menos graves, que também ficaram na enfermaria, mas de casos graves foram nove. Com relação à prevenção, é a questão da vacinação mesmo, e atentar para as medidas, né, de precaução, de barreira, né, que seriam os repelentes e o uso, né, de tela, essas coisas. Bom, nós estamos nos aproximando de um período que há muita concentração, que é o Carnaval. Quais seriam os principais sintomas e as pessoas, é, devem ser, aqui em Giz de Fora, reportar para quais hospitais? Os sintomas são sintomas muito inespecíficos, né, febre alta, muita dor no corpo, dor de cabeça, dor lombar, né, não tem um sintoma muito característico. As formas mais graves vão evoluir para a icterícia, que é a coloração amarela, né, da pele, dos olhos, e basicamente são esses os sintomas, né. Nessa época, né, que a gente está tendo, o ideal é procurar sempre atendimento médico, né, em qualquer hospital ou para a cidade, né, não tem um lugar específico para atender os casos inicialmente, só depois realmente se precisarem de ser internados. E a vacina só imuniza a partir de 10 dias? Sim, a vacina demora 10 dias para ter a sua ação aí, então, no mínimo 10 dias. Então, caso você vá sair no Carnaval, evitar lugares, né? Lugares de mata, né, de sítio, quem não está vacinado, principalmente. Eu acho que é extremamente importante para a gente o que a Santa Casa está fazendo hoje, uma coisa que a gente já vinha programando há algum tempo, porque, infelizmente, febre amarela é uma coisa ainda muito pouco conhecida por todos nós. Apesar do conhecimento teórico, até o início do ano, nós nunca tínhamos visto tantos casos em tão pouco tempo, e, infelizmente, com um curso tão ruim, com tantos óbitos atribuídos à febre amarela, o que tem sido muito difícil para a gente. Então, poder parar para discutir com grandes especialistas, com uma equipe multidisciplinar, especialistas em fígado, especialistas em transplante hepático, especialistas em infectologia, hematologia, nefrologia, que são os principais sistemas acometidos pelo vírus, e que agora a gente consiga fazer um protocolo para melhor assistir esses pacientes aqui em Juiz de Fora, que é o nosso principal foco de ação. Doutora Darcila, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, vamos avisar aos telespectadores e internautas a importância da vacinação. Com certeza, a gente tem recomendado a vacinação. Quem nunca vacinou deve procurar um posto de saúde, deve procurar os locais, os centros de vacinação. É claro que pacientes que usam imunossupressores, então, que usam medicações que diminuam o sistema imune, como os transplantados, como doenças crônicas, que requerem esse tipo de medicação, não devem vacinar, mas devem se proteger com repelente, evitando mata. E os outros, demais pacientes que não usam imunossupressores, é de extrema importância que procurem, mesmo os idosos, que no início não deveriam ser vacinados, hoje estão sendo vacinados. Então, os postos de saúde estão aptos a falar quais aqueles que realmente têm uma contraindicação, ou seja, não podem tomar a vacina de jeito nenhum. Mas é importante procurar o posto. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço e é muito importante a gente estar aqui fazendo isso hoje. Muito obrigada. Direto da Santa Casa de Misericórdia, Mônica Mendes.